Acabei de acordar e muita gente foi me perguntando como é que eu faço pra levar a dieta e arrumar a minha comida. Eu tô num hotel aqui em Santa Catarina, tá bem frio, inclusive eu vou mostrar como é que eu faço mais ou menos quando eu chego em um hotel, porque esses são sempre hotéis diferentes. Bom, eu sempre tento pedir o hotel pra deixar um micro-ondas no meu quarto, se eu não tiver, entendeu? Então, aqui tem um micro-ondas. Eu com micro-ondas no quarto, eu faço de tudo, assim, eu acho que com micro-ondas no quarto, eu consigo fazer tudo que tem na minha dieta. Eu consigo comer o dia todo. Eu fico igual fazendo aparelho. Geralmente, café preto, que eu gosto mesmo, eu peço pra coar, aí eu geralmente, todo hotel tem, isso é de boa. Eu ando com o meu açaí, porque é um açaí puro, eu peço pra bater quando chega no hotel com gengibre. Bom, é, o ovo geralmente eu como de manhã, aí eu faço no quarto mesmo, entendeu? Uma vasilinha, assim, quatro ovos, eu quebro aqui e coloco no micro-ondas, eu faço no micro-ondas, explode tudo e fede o quarto. O quarto explode e suje o micro-ondas, tem que colocar um guardanapo em cima sempre, quando for fazer, e o quarto fica fedendo o ovo. Fica bem legal. Vou pegar uma toalha pra poder tirar do micro-ondas, porque o meu ovo fica assim. Quem acordou? Quem acordou? Quem acordou? Vamos lá. 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 Vamos lá.